A meta do governo de construir 750 mil cisternas até o final do ano foi antecipada. Mais de 3 milhões de pessoas de 9 estados do Nordeste e de Minas Gerais foram beneficiadas. Veja na reportagem da redação da NBR. A meta foi cumprida dois meses antes do previsto. Até outubro deste ano foram entregues 750 mil cisternas para quem vive no semiárido. 1.510 municípios e mais de 3 milhões de pessoas foram beneficiadas em 9 estados do Nordeste e em Minas Gerais. A ação faz parte do plano Brasil Sem Miséria. Nós estamos agora entregando a meta 750 mil cisternas. Como nós temos ainda dois meses nesse mandato, provavelmente nós vamos chegar a umas 780 mil. Se somarmos as cisternas construídas pela presidenta Dilma e as cisternas que nós construímos no governo do presidente Lula, nós chegamos em 1 milhão e 100 mil cisternas. Durante o período de chuva, a água é coletada e fica armazenada na cisterna para ser usada durante a seca. Cada cisterna tem capacidade para armazenar uma quantidade de água necessária para consumo de uma família de 5 pessoas por até 8 meses. Atingida a meta de cisternas para o consumo humano, a previsão agora é ampliar a distribuição de cisternas que armazenam água para produção agrícola e pecuária. Agora a grande meta, o grande desafio é garantir para essas famílias que têm dificuldade de acesso à água, que elas tenham também essa reserva de água para os animais, para regar a horta, para irrigar um gotejamento à produção. Nós estamos conseguindo executar aquilo que é o nosso grande compromisso, que é garantir a convivência com o semiárido. Você não luta contra a seca, a seca é um fenômeno da natureza. Você tem que conseguir garantir que as pessoas convivam com cidadania, com o bem-estar, com o semiárido. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto